Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. A missão DART, que teve por objetivo alterar a órbita de um sistema de asteroides, foi um sucesso. Alterou mesmo, não que os asteroides estavam em rota de colisão com a Terra, foi apenas um teste. Um teste bem sucedido, e você pode acompanhar aqui no canal, ao vivo, a colisão da espaçonavidade com Dimorphos, a pequena lua de Didymos, o asteroide. Este é Didymos, um asteroide de 780 metros de diâmetro, aproximadamente, pois o asteroide não é perfeitamente esférico. O orbita o Sol, aquele que nasce e se põe todos os dias aqui na Terra, e leva 770 dias para fazer uma volta completa em torno dele, do Sol, enquanto, em apenas 2,26 horas, ele faz uma rotação completa em torno de seu próprio eixo. É, gira rapidinho mesmo. Dimorphos já é menor que Didymos, fazendo seu papel de orbitar Didymos, que quer dizer Gêmeos, em grego, possui um diâmetro menor, 160 metros, pois é um satélite natural, também chamado corretamente de Lua, com o L minúsculo, em referência à nossa querida e iluminada Lua. Localizada a uns mil metros de Didymos, esses dois viviam em paz em seu matrimônio, fazendo dessa relação um sistema binário de Morphos e Didymos, até que foram descobertos em 2003. Até aqui tudo bem, o casal só estava ficando famoso e receberam nomes aqui da Terra. Mas, alguém teve a audácia de falar, e se fizermos uma espaçonave que possa colidir com o Dimorphos? Essa ideia só poderia ter vindo da Terra mesmo. Essa colisão poderá alterar a órbita de Dimorphos, uma colisão cinética, alterando também o centro de massa do sistema, e assim, a órbita de Didymos também poderá ser alterada. E a ideia pegou. No dia 26 de setembro, a missão DART colidiu com o Dimorphos, que orbita Didymos a cada 11 horas e 55 minutos. Bem, orbitava. Didymos e Dimorphos são um sistema binário de asteroides, e são chamados de objetos potencialmente perigosos. Porém, vale lembrar que asteroides potencialmente perigosos não são necessariamente perigosos para a Terra, pois não há nenhuma previsão para os próximos 100 anos, de que algum asteroide atrevido possa colidir com a Terra, causando destruição em massa, colocando a humanidade em cheque. Asteroides são bem menos perigosos do que países que produzem armas nucleares, por exemplo, e ameaçam outros países. Esta é a primeira vez que o homem testa uma deflexão da órbita de um asteroide, e assim, alterando a órbita dele. Veja nesta imagem, feita pela Agência Espacial Italiana, onde mostra o sistema a distância de 777 quilômetros, e vai aproximando até a distância de 71 quilômetros. O impacto de DART, Condomorphos, gerou o levantamento de muita poeira, deixando o asteroide com a aparência de um cometa. Essa poeira é o regolito que fica depositado na superfície dos asteroides. Muita tensão nesta hora. O asteroide não virou cometa. Apenas parece. A missão DART levou um satélite com uma câmera, que gravou essa colisão. Licia Cube mandou muito bem, e graças ao satélite podemos vislumbrar a primeira colisão artificial em um asteroide. O vídeo começa quando Licia Cube estava a 777 quilômetros de distância. Veja como ocorre a ejeção da poeira de Dimorphos, devido ao impacto. Veja essa outra imagem da Licia Cube, que foi um feito da Agência Espacial Italiana, mostrando o sistema binário durante a colisão em outro ângulo, revelando até a forma dos asteroides. Telescópios aqui da Terra também quiseram participar, embora não com tantos detalhes quanto se consegue do espaço. Mas o importante aqui não são apenas imagens. Cientistas usam dados. Dados são mais importantes do que imagens. Esta imagem foi feita pelo telescópio SUAR, no Chile, dois dias após a colisão, mostrando uma visão lateral da ejeção do material de Dimorphos. A poeira ejetada do asteroide foi para muito longe, alcançando um comprimento de quase 10 mil quilômetros de distância, dando a Dimorphos a semelhança de um cometa, pois a poeira ficou posicionada como a cauda de um cometa, que devido à pressão da radiação do Sol, ficou em sentido contrário ao Sol, assim como as caudas dos cometas. Hubble também quis participar. Esta imagem é dele, obtido no dia 8 de outubro, 12 dias após a colisão. Veja o tamanho da cauda. É ou não é um cometa? Não, não é. Cientistas são curiosos. Estão estudando e acompanhando esta cauda, que muda de forma a todo instante. Estão estudando o comportamento da cauda a fim de compreender melhor o universo. Tem gente que compreende tudo. Cientistas não. Por isso que eles estão estudando. Nesta simpática animação, que eu achei muito fofa, podemos ver a posição do Sol. Didymos no centro. Dimorphos girando feito maluco em volta. E vemos também mais dois eventos muito importantes. A sombra de Didymos e a sombra de Dimorphos. Graças a essas duas sombras, podemos calcular a deflexão sofrida no impacto. Ou seja, a variação que a órbita de Didymos... Didymos não. Ou seja, a variação que a órbita de Dimorphos sofreu. A sombra de Dimorphos é o trânsito, que é quando Dimorphos passa em frente de Didymos, visto daqui da Terra. Enquanto a sombra de Didymos provoca o eclipse, que é quando o Dimorphos passa por trás dele. Enquanto ocorre o trânsito e o eclipse, há uma variação, ou melhor, uma redução do brilho do sistema. Em função do tempo, como é mostrado no gráfico abaixo. Esse gráfico é apenas uma ilustração, pois é possível captar mais dados e com mais precisão. Veja! Esse gráfico mostra os dados que os cientistas tinham antes e após o impacto, revelando as pequenas mudanças de brilho que o sistema apresentou, devido aos eclipses ocorridos. As novas observações mostram que os eclipses ocorreram em momentos diferentes, caso não tivesse ocorrido a colisão. Veja que as setas mostram os momentos dos eclipses após a colisão e como seriam sem a colisão. Esses dados foram suficientes para determinar o novo período orbital de Dimorphos. Veja que uma órbita que antes era de 11 horas e 55 minutos, Agora, após a colisão, é de 11 horas e 23 minutos. Um resultado de 32 minutos a menos. Dimorphos ganhou um período orbital mais rápido. Veja na descrição deste vídeo as referências que usei para fazer este vídeo. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like, seu comentário, sua inscrição. Fique antenado no canal e não deixe de me seguir no Twitter, Instagram e Facebook. Fui! Fique antenado no canal e não deixe de me seguir no Twitter. Fiquei pasmo com o resultado. Pasmo e assombrado.